E um escabo do exército de 37 anos foi morto depois de uma discussão em uma lanchonete neste fim de semana em Iracemápolis. Câmeras de segurança registraram a confusão. As imagens mostram Zeneilo da Silva Ramos de camiseta laranja discutindo com o homem que está sentado. Um outro cliente da lanchonete ainda tenta acalmar os ânimos, mas o escabo do exército saca a arma e o homem de boné parte para cima. Ele dá alguns tapas e derruba Zeneilo no chão. Nesse momento o rapaz pega a arma do ex-integrante do exército e atira contra ele. Veja que ele descarrega a arma. Os outros clientes ficam desesperados e o homem que atira vai embora. Zeneilo Ramos chegou a ser socorrido ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos. Ele foi enterrado neste domingo no cemitério de Iracemápolis. Zeneilo serviu o exército por cerca de sete anos e possuía porte de arma de fogo. Atualmente ele trabalhava como agente de trânsito em Piracicaba. A polícia civil investiga esse caso e agora busca pelo homem que atirou contra o escabo do exército.